Então pessoal, olha só o que eu recebi, lótus, isso daqui nada mais é do que a semente da flor de lótus, aquela planta aquática linda, que dá uma flor maravilhosa, que faz oxigênio nas lagoas, olha só que linda, mas ela é extremamente dura, até já derrubei uma no chão, é bingo, não, 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 bingo, não, bingo, bingo, ai meu Deus do céu, ai não, aqui em casa, a minha casa é desse jeito, ai meu Deus do céu, desde que a mãe adotou esse bicho, não tem mais um dia tranquilo nessa casa, né bingo? Ai meu Deus, vamos lá, voltando, que perigo, não engoli minha semente, deixa eu mostrar pra vocês, ó, tá vendo só que dura que é? Extremamente dura, com a unha a gente não consegue tirar uma lasquinha, e ela tem duas pontinhas, desse ladinho de cá, ela tem tipo um umbiguinho, e do outro lado ela tem uma pontinha bem, é uma, bem saliente aqui, ó, tá vendo? Então desse lado, dessa pontinha, é que a gente tem que lixar, ou cortar, tá? Só que pra cortar, com uma faquinha, tirar uma pontinha aqui, é bem perigoso, então eu prefiro lixar, pode ser lixar na calçada, com uma lixa grossa que você tenha, tá? Então vamos fazer isso daí, pra quê? Pra que ela germine com mais facilidade, como eu falei, é uma semente bem dura, então a gente vai estimular, lixando ela aqui, pra que ela germine mais rápido. Bom pessoal, vou tentar lixar aqui, ó, nessa pedra, tem a calçada, e essa pedra, essa pedra é bem mais áspera, tá? Então ó, a partezinha ali, e a partezinha pontuda, então vamos lá, é só passar assim mesmo, tá? Vai passando bastante, ó, pode ver que até ela vai riscando ali a pedra, ó. Então lixa bem, dá até pra segurar com o alicate, e com a outra pontinha a gente, ó, vai lixando, tá? Até ela praticamente aparecer ali, um pedacinho da semente do embrião dentro. Ó, tá vendo ali que começou a aparecer essa partezinha marrom? Agora deu, gente, tá? Não lixa mais, isso daqui é o suficiente, quando aparece essa pontinha marrom ali, pra gente colocar na água morna. Agora eu faço isso com todas as sementinhas, tá? Sempre do ladinho, onde ela tem essa pontinha aqui, e não o umbiguinho. Pronto, olha só. Bem lixadinhas, quatro aqui, sempre aparecendo aquela pontinha marrom, que ali já tem o embriãozinho, tá? E agora o que eu vou fazer é pegar um copo de vidro e colocar água filtrada. Não, pode ser água com cloro, tá? Pode ser, inclusive, água da chuva morna, e é o que eu vou fazer. Pode ser água do filtro também, tá bom? Mas eu, como eu tenho aqui essa água da chuva, eu vou pegar aqui, essa água, vou pôr no micro-ondas, pra deixar ela morna, e colocar as sementinhas aqui dentro. É só pra água ficar morna, tá? Precisa aquecer demais. Ó, tá aqui. Testa essa água, tem que tá morguinha, não pode tá quente pra não queimar as sementinhas, tá? Agora é só colocar aqui dentro, e fazer isso todo dia trocando a água, tá? Todo dia, de três a dez semanas, as sementinhas já devem germinar. Tá aí, mais um videozinho, só pra vocês irem acompanhando as ideias e as coisinhas que eu faço. Tá vendo que tá saindo umas borbulinhas ali da sementinha? A água tá penetrando nessa semente. Então, provavelmente, em 24 horas, ela vai tá o dobro do tamanho, ela vai inchar bastante, e depois começa a sair o broto de três a dez semanas. É demoradinho, mas vale a pena que a flor é linda, né? E aí E aí Obrigado.